A liofilização é uma técnica mais recente de secagem, que vem sendo cada vez mais usada na indústria de alimentos e farmacêutica. Por apresentar algumas especificidades, ela será tratada aqui como uma operação independente da secagem que vimos anteriormente. O interesse dessas indústrias tem aumentado porque a liofilização não faz uso de elevação de temperatura e nem usa o ar de secagem para remover a água. Tudo é feito com pressão reduzida, e isso mantém praticamente inalteradas as propriedades físicas, nutricionais, propriedades de bioatividade de componentes e sensoriais do material. Como o produto não sofre efeitos negativos de altas temperaturas e nem da oxidação pela ausência do ar de secagem, a vida útil do produto é muito elevada. O processo em si consiste em duas etapas, que é o congelamento da água contida no material, seguido da remoção da água por sublimação do gelo sob vácuo. E para entender o processo, é preciso entender o que é a sublimação e como ela ocorre. Por definição, a sublimação é um processo físico em que a fase sólida passa diretamente para a fase gasosa sem passar pela fase líquida. O fenômeno pode ser compreendido se resgatarmos a figura 3, que mostra o diagrama de equilíbrio de fases da água. No diagrama, temos as curvas de solidificação e fusão, que é a curva vermelha, a de condensação e vaporização, que é a curva azul, e a de sublimação, que é a curva verde. Temos o ponto triplo, que é a condição de pressão e temperatura, onde as três fases coexistem. Para a água pura, esse ponto ocorre em aproximadamente 4,6 milímetros de mercúrio e temperatura de 0,01 graus Celsius. Portanto, a água sublima nas condições de pressão e temperatura do equilíbrio sólido-vapor, que é a curva verde. Então, para que a água sublime, ela precisa ser congelada. Aqui temos o diagrama para a água pura, mas em se tratando de um produto alimentício, a temperatura de congelamento será sempre inferior a 0 graus Celsius. E sabemos que quanto maior for a concentração de sólidos, mais difícil é de se congelar o material. Uma liofilização ideal é aquela em que no mínimo 95% da água seja congelada, e que o congelamento seja rápido para evitar a formação de grandes cristais de gelo. Por isso, os congeladores usados no processo alcançam temperaturas negativas muito baixas, ali, menos 50, menos 60 graus Celsius tranquilamente. Depois disso, a pressão precisa ser reduzida, ou seja, o produto é submetido a um vácuo. Se a redução de pressão alcançar a curva de sublimação, a própria redução de pressão promove a sublimação. Mas se a redução de pressão não for suficiente, que é o que ocorre na maioria dos casos práticos, então a temperatura precisa ser elevada para que se alcance a curva de sublimação. A pressão e a temperatura usadas no processo dependem de cada produto. Quanto menor for a pressão do sistema, menor será a pressão de vapor numa dada temperatura, e, portanto, maior será a taxa de sublimação. Mas, por questões econômicas, dificilmente se alcança o vácuo completo. E, na prática, as pressões podem chegar até em torno de 0,1 mmHg, o equivalente a aproximadamente 13 pascal apenas. Isso é um valor muito baixo e, portanto, difícil de ser alcançado, porque é muito caro. Em geral, os valores usados são entre 2 e 3 mmHg. Após a sublimação, o produto pode ser levemente aquecido, ainda sob vácuo, só que em temperaturas baixas, em torno de 20 graus, 30 graus, dependendo do produto. Essa etapa é chamada de secagem secundária e é aplicada exclusivamente para a remoção da água que, porventura, não tenha sido removida na sublimação. Como não ocorre movimentação de água dentro do produto, o encolhimento que normalmente ocorre na secagem tradicional, na liofilização, não ocorre. Isso faz com que o produto mantenha a sua forma original, o que é interessante do ponto de vista comercial. Automaticamente, como os poros não são afetados pelo encolhimento, a reidratação do produto acaba sendo mais rápida que o do mesmo produto seco em secadores tradicionais. Os liofilizadores industriais consistem de uma câmara de congelamento sob vácuo e uma unidade condensadora. Aqui na figura 6, temos um esquema de um sistema de liofilização com placas aquecedoras e serpentina de condensação interna. O produto congelado é levado até a câmara de liofilização, onde é colocado em bandejas que entram em contato com as placas de aquecimento controlado, e então o vácuo é ativado. Quando a pressão de operação é alcançada, as placas de aquecimento transferem o calor de sublimação ao produto e o vapor formado na sublimação é removido da câmara por uma bomba de vácuo que mantém a pressão reduzida até o final do processo. O vapor, ao passar pelo condensador, congela e fica retido na superfície do condensador, saindo apenas o ar pela bomba de vácuo. Essa é uma etapa importante, porque se o gelo não for removido do condensador, a efetividade do condensador diminui, e então há risco de danos para a bomba de vácuo, já que o vapor passará direto para a bomba de vácuo. Esse problema pode ser solucionado usando um condensador com grande área de troca térmica ou usando condensadores em paralelo, de modo que eles operem alternadamente. Assim é possível parar um deles para fazer a remoção do gelo, enquanto o outro funciona normalmente. E aqui finalizamos o vídeo.